No nosso vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como é que eu limpo o box do banheiro porque esse box é de vidro, mas vocês podem ver que ele está bem cheio de sujeira a gente estava fazendo uma pintura aqui em casa, uma reforma pequena aqui e o banheiro ficou sem lavar e juntou toda essa cordura, olha aí tá vendo? eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para limpar olha só como é que está gente, não dá uma olhada não, está sujo esse está sujo, olha, olha aí, está vendo? esse esbraquiçado aqui, a gente vai tomando banho e isso aqui vai grudando no banheiro e isso aqui não sai, se você lavar só com água e sabão, não sai, detergente, não sai isso aí é difícil tirar, mas eu vou mostrar para vocês como que eu tiro, tá? no dia a dia, como é que a gente faz para tirar eu vou utilizar essa lã de aço que a gente utiliza na cozinha para arear as nossas louças, nossas panelas, tá? não é palha de aço, tá gente? é isso daqui tá? então, o que eu vou fazer? vou passar aqui, só que tem que estar seco não pode estar molhado o vidro, tá? se o vidro estiver molhado, vai arranhar tudo então, a gente tem que passar com o vidro seco a gente vai passando e vai saindo, olha aqui tem um pouco que está para o lado de fora, né? porque aqui eu vou mudar a pia, então tem um pouco para o lado de fora então depois eu tenho que ir lá fora e passar mas você já vai vendo a diferença, ó tá vendo? vai saindo tudo olha como que fica olha só fica tudo branquinho a nossa lã de aço ó olha só então é isso eu vou limpar tudo e vou mostrar para vocês como ficou depois que eu limpei somente utilizando isso aqui tá bom? minutinho quero mostrar para vocês que o box ficou o vidro do box ficou limpinho tá? não tem mais aquelas manchas brancas olha dos dois lados não foi utilizado mais nada além do da lã de aço lã de aço lã de aço, gente é aquele aquela que a gente usa para lavar a panela a gente usa na cozinha, né? aquele pacotinho é que eu não quero falar não marca tá? pode ser qualquer uma aquela esponja de lã de aço tá bom? então eu vou mostrar de fora para dentro para vocês verem lembra aqui, ó como estava toda aquela marcha branca tá vendo? saiu tudo tá? tá tudo limpinho tá bom? então é isso se você gostou do vídeo curte, compartilhe nas suas redes sociais se inscreva nesse canal esse canal está começando agora eu tenho um outro canal se você procura pelo meu nome Maria Helena Hipólito Teodócio e você vai achar o outro canal que é um canal de receitas tá bom? então é isso, gente até o próximo vídeo o próximo vídeo é isso, gente tá bom não é isso